Hon, 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 holoca o capacete que lá vem, Pedraga. Márcio! Se retorna, meu DJ! Ok? Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoro paredo Bebê É a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Lute Cheirosas, gostosas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de peito Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoro paredo É a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Coraçãozinho, pra quem tá filmando Me dá o soninho de mamãe Ah, bebê É a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando É, o Tabazabultor! É, o Tabazabultor! É, o Tabazabultor! Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca, Geral sente o tamborzão É tamborzada mesmo O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca, Geral sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce Depois toca de ladinho O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Já ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca, Geral sente o tamborzão Corro-o-ro-ro-ro primary Corro-o-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ổ-lo-co-o-ro-ro Coloca o capacete que lá vem pedrada Márcio Se retorna, meu DJ Apenas, fez, fez Hoje tem gente, dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no quarto parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, no fim Cê já sabe onde termina A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Cê já sabe onde termina Coloca o capacete e lá vem pedraga Márcio Cê já sabe onde termina Vai tremer Hoje eu vou Bagançar jogando a rapa E aí Monstrão Me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer ser pirã, vai tremer Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca Aqui toca só as melhores Coloca o capacete que lá vem pedrada Hoje tanto faz pra mim Tava desligado, meu moto safado Mas cê deu partida, então tchau, obrigado Tava amarrado, soltou Bandido, mandora, dá um tempo Eu pensei que era love, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora é sono, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Agora é sono, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva, bota, bota, dona Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leva, bota, bota, dona Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leva, bota, bota, dona Quem tava amarrado soltou Bandido não para dar um tempo Eu pensei que era um love, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leva, bota, bota a dona Agora é só no toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada leva, bota, bota, dona Agora é sono, toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leva, bota, bota, dona Agora é sono, toma, toma, meu coração tá sem dona Todo dia uma safada, leva, bota, bota, dona Bota, bota, bota Apenas três beijos Deu uma sintonia, papo que eu viajei Querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Era a baila de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada Era a baila de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada Aqui toca, são as melhores De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acopa, se acopa, se acopa Ela fica maluca toda assanhada, assanhada, assanhada O capacete que lá vem fedrada Márcio Se retorna meu DJ Vem em mim com esse beijo molhado Põe te dar, encosta aqui, me deixa esticado Minha novinha vem cheia de malícia Segura a fera, tem que ser devagarinho Não vai e vem que a gente faz bem gostosinho Te arrepiar só de falar no seu ouvido Sacanagem porque você é Meu amor Levei tanto tempo para encontrar A mim que chegasse pra me libertar A verdade Levei de novo a mais cheia e dia Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentido essa alegria É o amor É o amor É o amor Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nó que é dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O 76 Van dar o gospel O que elas querem sentar pra mim Goje que eu vou Taca nessa nó que é dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pô, po, 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 po O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Pra novinha que musculachou Olha como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós fiz placa cheio de novinha E nos pode ver O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que é você? Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Taca essa nóbia dentro do gol Com capacete que lá vem em pedraga. Márcio. Se retona, meu DJ. Criado horrível, sempre posturadão. Depois do baile tu brota, se envolve e subi do balão. Seu coração é frio, tipo gelando com a pau. Toda maliciosa de morana rosa, chamando atenção. Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não. Não para não, 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 não. Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não. Não para não, 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 não. Ela representa quando senta, senta com pressão. Em cima do homem movimenta, então joga o rabetão. Ela tá na onda, ela quebra o cão, ela já tá cheia de tesão. No beat do tempo, vai levar a maceta. Não, 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 não. Não para não, 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 não. Tu vai sentar pro malvadão, não, 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 não. Não para não, 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 não. Ela representa quando senta, senta com pressão. Em cima do homem movimenta, então joga o rabetão. Ela tá na onda, ela quebra o cão, ela já tá cheia de tesão. No beat do, 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 vai levar a maceta. Não, 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 não. Não para não, 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 não. Vai sentar pro malvadão, não, 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 não. A que toca, só as melhores. Não, 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 não. Criado o rio, sempre posturadão. Depois do baile tu brota, se envolve subindo o balão. Seu coração é frio, tipo gelo no copão. Toda maliciosa de morana rosa, já mora até a sã. Vai sentar pro malvadão, não, 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 não. Música Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz, eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escutar. Apenas. Se eu tivesse que ter mais. Uma seria você e a outra uma filha sua. Tuas, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, por nada nessa vida. Eu não te trocaria, nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz, eu, 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 eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter mais. Escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca O capacete que lava o pé Macho A bebe que engraçado Voltou pra comer Depois que cuspiu no prato Não era eu Que era errado E não valia nada O cachorro safado Mas tu gosta do meu latido Tá mordidinho, safado Me pedindo no ouvido Mas safado não paga Mas tu gosta do meu latido Tá mordidinho, safado Me pedindo no ouvido Mas safado não paga Mas safado não paga Lícia, amor, que lícia Agora é chapa de neném Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Me chamou de lixo Agora é chapa de neném Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Oh, baby, que engraçado Voltou pra comer Depois que me cuspe no prato Não era eu Que era errado Que não valia nada Um cachorro safado Mas tu gosta do meu latido Da moitidinha safado De pedido no ouvido Vai safado não paga Mas tu gosta do meu latido Da moitidinha safado De pedido no ouvido Vai safado não paga Vai safado não paga Me chamou de lixo Agora é chapa de neném Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Me chamou de lixo Agora é chapa de neném Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém Porque eu te boto, hein? Porque eu não acerto bem O mel que tem aqui Tu não encontra em ninguém O que é isso? 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 O que é isso?